Numa distribuição Ocean Pictures Django Versão brasileira Estúdio Gábia, São Paulo 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 O Despertar Sou Paulo Qual o problema, velho? Você devia saber consertar. Trabalhou nisso muito tempo. Se você acha que é fácil, por que não conserta? Isto fica... aqui. E isto... Aqui. Agora, vejamos. Isto fica... aqui. Vovô, o senhor conseguiu... Sai daqui! Eu mandei sair daqui. Vá embora, seu pirraio. Ora... Dá para ir mais rápido, velho? Sim, rápido. Você destrói as coisas... e depois quer que eu conserte para tudo parecer novo. Eu vou te dizer uma coisa, não temos muito tempo. Se não sairmos deste lugar, todos morreremos de fome. Você é tão forte. Por que não vai embora? Está com medo do deserto? São 160 quilômetros de terra sem uma gota de água. E depois disso, quem sabe o que vamos encontrar? Os soldados confederados estão morrendo. Os soldados estão morrendo. Ouviu, velho? Não podemos esperar para sempre. Tenha paciência. Conserte esta máquina ou então eu vou... Vá e diga ao seu chefe. Martínez! Martínez! Cadê o Martínez? Qual o problema? O telégrafo. O telégrafo está funcionando. Fiz o velho consertar. E ele consertou. Agora podemos mandar uma mensagem. Estamos salvos. Certo, venha comigo. A guerra acabou. Dentro de seis meses, o Norte e o Sul se unirão em uma só bandeira. A da Nova América. Um só povo que, junto, pode finalmente saudar uma nova paz e um novo bem-estar. Thomas? A guerra acabou. A União ganhou. A guerra não acabou. Ah! 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 Quem poderia matar o velho? Destruiria... o telégrafo. Alguém que nos odeia. Alguém que... O telégrafo. Alguém que nos odeia. Que não quer que o Sol vença. Mas quem quer que seja, pagará por isso. Nos recipeus final de julio, A G唸. Dois Diversos deoupades. Mas quem quer que o Sol vença. Quê? Minha, Minha. Minha, Minha, Minha. Minha, Minha, Minha. Minha, Minha, Minha. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Nós o deixamos aqui. Eu tenho certeza. Droga! Procurem por aí! Temos que achá-lo! Vocês dois ali! Você aqui! Não pode estar longe. Vamos lá. Você está em salvo aqui. Tom! Beba! Não tenha medo. É só água. Não tenha medo. Você precisa. Aquele é meu pai. Não tenha medo. Como, amigo? Deve estar com fome. Meu filho Pedrito e eu o trouxemos para cá. Está com fome mesmo. Eu acho que você gostaria de se lavar. Eu acho que você gostaria de se lavar. Não tem medo. Qual é o seu problema? Quem é você? Meu nome é... Tchango. Eu sou um Ranger. Olhem ali! O Ranger está por perto! Vamos! Alguém está escondendo ele! Eu quero ele agora, vocês ouviram? Vamos! Eu quero toda a cidade na praça! Vamos! Saia daqui! Saia então da casa! Vamos! Ai, seu dono! Eu quero aquele positivo! Não importa quem eu tenho que matar! Vamos! Você, olha ali! Vamos! Fecha-se! Rápido! Vamos! Vamos! Fecha-se! Vamos! Deixa-se! Vamos! Deixa-se! Vamos! Vamos! Eu quero todos os homens ali! Tranquem os homens ali! Tranquem todos os homens! Vamos! O que você disse? Eu não fico parado! Você aí! Continua indo! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A guerra acabou. Eu não sei se vocês ouviram falar disso. Venham comigo até a cidade. Serão meus prisioneiros até que eu consiga falar com o seu superior. Façam o que eu disse e nada vai acontecer. Quando sairmos desse lugar, receberão o perdão do governo dos Estados Unidos. A guerra acabou. 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 A guerra acabou acabou. A guerra acabou. A guerra acabou. A guerra acabou 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 acabou. O senhor pode matar de nada, Major. Mas não será nada bom. Deixa-se. Vamos. Andando. Muito bem, tranquem-o. Aquele homem está louco. A guerra acabou há seis semanas. Derrotaram os confederados. Vamos, ajude-me. Esse tolo. Agora temos que arrastá-lo. Vamos, ajude-me. Vamos, ajude-me. Vamos, ajude-me. Aquele grande escapou. Temos que arrastá-lo. Soldados, vasculhem a área, deixem-se. O que está esperando? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Vá lá. Não sou eu. Onde está-lo? Temos que achá-lo. Estou aqui. Você tinha razão, Fernandes. Eles não vão aceitar que a guerra acabou. Mas sobre as armas... Nenhuma mudança de plano. Eu não quero que vocês corram esse risco. Tenho que ir até o próximo forte da União. O mais próximo fica a uns 320 quilômetros. E o caminho é quase todo deserto. Os melhores cavalos do país não podem levá-lo lá. E você... É muito importante para nós. Eu tenho que chegar naquele forte. Tem que ficar aqui conosco. Nós tentaremos. Tentaremos com um dos nossos homens. Muito bem. Vamos. Vamos. Vamos logo com isso. Vamos. Vamos andando. Vamos. Ande logo. Ele sempre vem bêbado. Vamos. Ande logo. Rápido. Vamos. Rápido. Ei. Não sabia que não pode vir aqui? Saia. Rápido. Olha só ele correndo. Vamos. 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 Eu espero que ele chegue ao forte. Vamos procurar. Ele deve estar... O que é isso? Fernandes, pegue as armas, depressa. Agora não há mais volta. Dê uma arma para cada um. Eu não posso fazer sozinho. Diga isso a eles. E que Deus nos ajude. Estamos prontos. Mas... Nós conseguiremos? Vamos conseguir. Ou será o fim de todos nós? Para mim? Para você e seus amigos? Faremos amanhã à noite. Ok. O capitão Martínez está muito sozinho. Muito triste. Muito triste. Tchau, tchau! Tchau! O que é isso? 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 O que é isso?